Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor seja sobre a tua vida. Hoje, um dia maravilhoso, onde as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre as nossas vidas. E agora, nessa manhã, nós vamos ter um tempo de oração e Pastor Oswaldo Lobo está aqui comigo. Olá, queridos, graças e paz. Um bom dia para o seu coração. Eu sou o Pastor Oswaldo Lobo e você que não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho para receber as notificações e deixa teu like. Hoje temos culto na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, nosso endereço, Avenida Desembargador, Gucimas, 1772. Eu quero falar hoje sobre como atrair a bênção de Deus. A bênção de Deus, ela corre atrás, ela se joga, ela é derramada sobre a vida de pessoas que obedecem a palavra de Deus e que vivem para a glória do Senhor. Segundo o livro de Crônicas, conta a história de um rei, o nome dele é Salomão Filho, também de um rei chamado Davi. Ele segue a genealogia de um homem amado pelo Senhor e um homem segundo o coração de Deus. Então, a palavra de Deus diz, segundo Crônicas, capítulo 1, verso 7, que Deus aparece para Salomão. Durante um sonho, concede a Salomão fazer um pedido sobre qualquer coisa. E esse homem, ele vai pedir a sabedoria que vem do Senhor sobre a sua vida. Ele diz, como poderei governar um povo tão grande? Dá-me sabedoria para que possa governar. E esse pedido, ele impressiona Deus, porque Deus diz, você podia ter pedido riquezas, você podia ter pedido prazeres, você podia ter pedido a derrota dos seus inimigos, mas porque você pediu sabedoria, eu vou te dar tudo aquilo que você não pediu. Eu vou te dar riquezas, eu vou te dar felicidade, eu vou fazer com que a bênção venha sobre a sua vida. Salomão, ele descobre que o Deus do seu pai, Davi, o Deus que fez os céus e a terra, o Criador, ele tem um caráter generoso. A palavra bênção é uma expressão que denota o cuidado, a proteção e o socorro do Senhor sobre a nossa vida. Uma pessoa abençoada é uma pessoa que não experimenta prisões. Uma pessoa abençoada, em qualquer área da sua vida, é uma pessoa que vai prosperar, vai ser engrandecida. Deus vem a Salomão e o abençoa, porque o coração de Deus tem um desejo intenso de dar o melhor, de fazer o melhor na nossa vida. Nós precisamos apenas entender o caminho pelo qual podemos entrar nessa bênção do Senhor. Em Deuteronômio 28, de 1 a 14, Deus nos promete abençoar. Tu serás bendito ao entrares e bendito ao saíres. Bendito na cidade, bendito no campo, bendito a obra das suas mãos, o fruto do seu trabalho, o fruto do seu ventre, o fruto das suas crias. Todo fruto das tuas mãos será bendito. O Senhor ordenará que a bênção esteja nos teus celeiros, na tua casa. O mal não te tocará. Os teus inimigos, que se levantarem contra ti em juízo, serão derrotados. E aqueles que vierem por um caminho, fugirão por sete outros caminhos. A bênção de Deus vem através da obediência. E o mais impressionante é que Salomão, ele não começa pedindo. Ele não começa pedindo bênção, mas ele começa reconhecendo a bondade de Deus, porque foi Deus que o fez rei. Esse tipo de coração contente e agradecido impressiona o Senhor. Pessoas amargas, pessoas ingratas, não atraem a bênção do Senhor. Em Salmo 37, verso 4, ele diz, agrada-te do Senhor e ele fará o desejo do seu coração. Então, hoje é um dia para que você se alegre, se agrade com o Senhor. A Bíblia diz que temos que aprender a pedir exatamente aquilo que nós desejamos. O Senhor poderia simplesmente dar a Salomão o que ele queria, pois Deus sabe dos nossos desejos e necessidades. Entretanto, ele esperou que Salomão fizesse o pedido. Esse é o princípio bíblico. Deus aguarda que a gente ore, que a gente peça, para então nos abençoar. E nós devemos exercer o ministério da oração. Em Lucas, capítulo 11, do verso 9 ao verso 10, Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abris-se-vos-á. Por quê? Porque Deus tem prazer em nos abençoar. Mas Deus tem mais prazer ainda em abençoar aquele que não pensa só nele. O egoísmo, aquilo que o ser humano pede somente para ele escolher os outros, é um caminho de ausência de bênção. Salomão, ele está buscando Deus, não só para o seu bem-estar, mas ele recebe tudo aquilo para abençoar a nação e o povo de Deus. A palavra de Deus diz que não importa quanto nós já tenhamos prosperado, Deus, ele sempre quer dar mais. Quando Salomão teve essa experiência, ele já era um rei gigante diante do povo e ele possuía muitas riquezas. Entretanto, o Senhor lhe deu muito mais, porque não tem nenhuma dificuldade em abençoar sem medida o ser humano, principalmente aquele que não se apega à fama, escolhe ser um abençoador. Deus nos dá. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 3, verso 20, que Deus nos dá muito além daquilo que pedimos e pensamos. Então, Deus é abençoador. Precisa crer nisso. Você precisa entender isso. E a maior riqueza que Deus pode compartilhar com a gente é a vida eterna, a salvação em Cristo. A pastora Fabíola vai orar agora para que a bênção de Deus venha sobre você, para que você atraia a bênção do Senhor. E depois eu vou orar também, abençoando o seu domingo em nome de Jesus. Oi, gente. Um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero colocar diante do Senhor cada um que nessa manhã está nos acompanhando em oração nesse dia. Quero pedir, Senhor, o derramar das bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um deles. Que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, conduzindo cada um deles para que realmente as bênçãos do Senhor os persigam. Para que haja, Senhor, confronto. Para que haja, Senhor, alinhamento. Para que eles vivam em santidade. Para que as bênçãos do Senhor sejam ricamente derramadas sobre a vida deles, Pai. E que eles vejam a mão do Senhor, o agir do Senhor em todo o tempo. Que os caminhos do Senhor, Pai, que os caminhos deles sejam aplainados. Em todo o tempo eles vejam a mão do Senhor conduzindo-lhes todas as coisas. O favor do Senhor sobre a vida deles, Pai. Que eles conquistem, alcancem o favor do Senhor. Deus, busquem, Senhor. Busquem andar em santidade, obediência. Para que a Tua mão, o Teu favor, o Teu cuidado esteja sempre sobre a vida deles, Pai. Senhor, muito obrigada, Pai. Somos tão gratos ao Senhor porque nós temos um Deus, um Pai. Que o Teu Espírito Santo está sempre conosco, nos enchendo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe, Pai. Que o Senhor nos encha de paz, nos encha de saúde, nos encha do Teu amor. Nos encha, Senhor, de uma fé, Pai. Um desejo sobrenatural de Te buscar cada vez mais. Buscar as bênçãos do Senhor, Pai. Porque quanto mais nos achegamos ao Senhor, mais buscamos de Ti. Mais bênçãos são derramadas sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, que os Teus filhos aprendam e queiram, Pai. Buscar bênçãos, andar com o Senhor, Pai. Receber do Senhor, que é o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso. Que tem boas coisas para cada um de nós. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém, queridos. Eu quero abençoar a sua vida. Deus e Pai querido, o Senhor dá muito mais além daquilo que a gente pede. Nós, hoje, nos apresentamos diante do Teu altar. Batendo das portas do Teu trono, Senhor Deus. Para pedir que todo o benefício, as riquezas do céu, as riquezas da terra, seja sobre nós. Dá sabedoria ao Teu povo, Pai. Que o Teu povo experimente do melhor. Que o Senhor, Pai, derrame um ciclo do Teu amor e do Teu cuidado sobre a nossa história. Que os nossos inimigos sejam derrotados. Que o Teu favor seja à frente da nossa vida. A Tua glória é a nossa retaguarda. Que toda experiência de alegria que tenhamos possa vir do Senhor. O Senhor que nos levanta, Pai, como reis dessa terra. Então, abençoa a nossa caminhada e faz com que todas as nossas experiências sejam experiências de felicidade acompanhadas pelo Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Não se esqueça. Você que tem gostado das orações às seis da manhã com o pastor Osvaldo Lobo, com a pastora Fabiola. Nos siga aqui. Se inscreva no canal Osvaldo Lobo do YouTube. Lembre-se que temos ensinado sobre libertação e guerra espiritual há muitos anos. Se você quiser aprofundar nessa área, tem uns cursos na plataforma curso.pastorlobo.com. Tem uma novidade que é o plano mensal. Você pode acessar os sete cursos inteiros da plataforma Êxodo do Pastor Lobo por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal. Você pode cancelar a qualquer momento que você quiser. Tá bom? Deus te abençoe.